Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Arimotion, bora pra mais um vídeo de O Mundo Após a Queda, capítulo 40, né mano? Que que do nada tem uma fucking baleia aqui, né mano? Que que é isso, rapaziada? No sul do caos, em um vasto oceano, Castelo do Sul, localizado nessa região Driad. Uma fortaleza natural feita de galhos e secreções, do chifre guardião do tipo planta. Driad criado ao absorver água do vasto oceano. Driad, acho que algo ruim está prestes a acontecer, quem que é essa mina, né? Ah, ela é a castelanda de Driad, né? Aisha Lindcrop, habilidade suprema, clara evidência, caralho? Toma. Ih, ela já sabe. Por que tem gols indo em direção a Gorgon? Ah, foi isso que ele falou com o bagulho de mortos-vivos, né, o carinha lá, né? E aquele é o Margrite, andarilho reverso, um dos três grandes gols. Que... Hum, ela viu, ele viu ela, mano. Meu amigo, preciso formar o castelão de Gorgon. Mano, mete o pé. Ai, mandou um passarinho pra lá, né? Caralho, é isso que era o plano dele, né? Daquele maluco lá da seita, né? Do céu dourado. Com a norte de Gorgon. O torneio vai começar, moleque. Já estamos no round 16 depois de só três dias. Isso está progredindo rápido demais. Líder da seita do universo primordial, Shin Mung-yok. Isso é tudo por causa do Gang Hwang. Ele abriu rampamente durante as preliminares, soprando fogo, tentando acabar com todo mundo. Há quanto tempo, doutor, e aí, né? Certamente, Mung-yok. Ué? Ui, caralho, uma treta aqui, hein? Você parece ter ficado mais forte. Digo mesmo pra você. De qualquer forma, isso é bem inesperado. Você não participou do torneio, mesmo que adore lutar? Gosto de lutas justas. Não tenho interesse em lutas baixas desse nível. O Gang Hwang vai começar a cuspir fogo de novo, se te ouvir falando assim, né? O cara quer se provar. Ele quer ficar entre os oito para, mano, ser reconhecido também, né? Peguei ele? Ué, ué, ué. Quem que esse cara tá lutando com ele? Vai tomar, né? Hum... Não vai nem ficar entre os oito, caralho. Caralho, quem que é esse maluco aí, velho? O Gang Hwang perdeu. Os movimentos dela me parecem familiares. Será que... Sim, é a habilidade dele. Os passos da nuvem azul do monarca do metal. Ah lá, mano. Ah lá. Monarca do metal. Verdade, eu falei engenheiro. Monarca do ferro. Monarca do não sei o que. Era o monarca do metal, mano. Porque até a subordinada do Hieu Yu está aqui. Me pergunto mesmo. O que sei é que alguns monarcas estão planejando alguma coisa com esse torneio. Isso conclui o round 16. A seguir, as quartas de final pela qual todos estão ansiosos. Já vão começar as quartas de final mesmo? Não está sendo rápido demais. Isso é por causa da personalidade totalmente impaciente do castelão. Finalmente. É a vez do líder da seita escolar da floresta. Seita escolar da floresta, mano. Finalmente. Vamos presenciar as habilidades do melhor estrategista do caos? Oh, pega ele, mano. Líder da seita escolar da floresta, né? Zug Miung. Que maluco aí, né? Ele é estrategista? Aquele maldito arrogante. Ele piscou para mim. Vou precisar espancar ele mais tarde. Relaxa. Ele ainda não tem nem 400 anos. Ah, fala isso para o Jai Huan que tem 60, né? Certo. E o garoto veio aqui espancá-lo no meu lugar. Meu amigo. Castelão. Ouvi falar muito do seu plano. Mas é impossível. Então aquele homem é o novo castelão. Sim. Será que ele pode derrotar o Zug Miung? Que estranho. A energia dele é parecendo com a sua. Por acaso ele é seu aprendiz? Aprendiz, né, mano? Tá de sacanagem comigo, né, mano? Toma aí uma bela de uma estocada aí já. Ih, caralho. Já botou o estrategista para dormir já, né? Só deu uma estocada nele, né? Toma aí. Achou que ele... Mesmo que ele poderia ser o meu aprendiz, mano? Um monstro desse, velho. Mano. Mano, é estratégia. Mano, é corte. Mano, é fogo. O bagulho é estocado até o talo, mano. Bora lá, mano. Capítulo 41 de Mundo Após a Queda. Mano, ele só deu uma, né? A posição de oponente para me enfrentar nas quartas de final estava vazia. Depois percebi que essa posição pertencia ao castelão, né? E pensei que era um alívio. Porque o motivo pelo qual eu decidi participar deste torneio maldito foi para dar conselhos a este castelão arrogante. Também houveram pessoas assim no passado. Pessoas que davam esperança aos outros. Dando propósito às vidas das pessoas que já os tinham perdido. Pô, você prefere viver igual um zumbi do que ter um propósito na vida? Caralho, que... Mano, tem uns caras que... Mano, na moral, né? Contudo. Uma esperança que não é realizada se transforma em um desespero ainda maior. E é por isso que vim acabar com essa esperança antes que ela se transforme em desespero. Ah, você é um tchola, né, mano? Assim como eu fiz nos últimos 400 anos. É por isso que não posso admitir minha derrota aqui. Não, não vou admitir. Acha que me derrotou? Admitir derrota invalidaria meus últimos 400 anos. A carinha dele, né? Você só definiu isso como um duelo 1 vs 1. Mas não deixou claras as regras do torneio. Daria a posição de castelão para quem me derrotar no 1x1, né? E daí? Quero ter uma batalha de inteligência contra o castelão. Ah, entendi qual que é a dele, né? Porque ele não deixou claro, né? Ele falou que queria um x1 no 1x1, né? Mas qual tipo de 1x1? Seria no xadrez? Seria no soco? Seria na, sei lá, na queda de braço? Ele não especificou, né? Não só seria justo lutar na forma que eu quero? Líder da seita da floresta escolar, seu maldito. Admita logo que já perdeu. Sabia que ele faria isso, né? Mas é difícil definir o vencedor em uma batalha de inteligência. Ele deve estar propondo aquele jogo que os estrategistas tanto amam. Tá, então o que quer dizer com batalha de inteligência? Assumirei que aceitou a oferta, né? Mano, o Jair Juan não é do tipo mais inteligente. Será que ele troca numa batalha de inteligência, né, mano? Que merda de jogo é esse aqui, velho? Caralho, o maluco invocou um mini mapa aqui, né? Bem-vindo ao mundo da formação estratégica. O que é isso? Por ser um novato, você pode ver as regras e controles no manual superior. Deseja vê-los? Aí fala sobre formação, mas é basicamente só um jogo. Dizem que foi o Pesadelo Marx quem criou o inspirado em um jogo de uma fronteira. Tipo assim... Ah, provavelmente eles vão meio que fazer um Civilization aqui, né? Até mesmo os estrategistas da Grande Terra frequentemente jogam isso. E eu sou o melhor nesse jogo em todo o abismo. Tá com tempo livre por ser um... Tá com tempo livre, né? Por ser um novato? Não, é bem mais simples do que eu pensei. Ele falou que esse é um jogo inspirado em uma fronteira. O cenário principal envolve três raças e a guerra entre elas. Tá? O jogo é sobre montar estratégias para destruir todas as construções inimigas. É, Civilization, Clash of Royale, Clash of Clans, sei lá. Todas essas merdas desse jogo aí que você tem que derrotar... Tá ligado, né? Montar estratégia ali e tal, né? Tipo um RPG, né? Ao coletar recursos e treinar tropas em tempo real. Conheça um jogo que tem um sistema exatamente igual a esse. O jogo da fronteira em que se foi inspirado deve ser aquele jogo da terra. Não tem ninguém lá que não conheça. Power Zone, PC, né? Também já joguei pelo menos um milhão de vezes. Qual o problema desses pesadelos? Isso já é praticamente plágio, né? Esse terreno é bom pra você? Zung Miung selecionou o jardim perdido como campo de batalha para a formação estratégica. Como quiser. É, ele não é do tipo burro, não. Achei que ele era meio burro, mas ele é até que inteligente, né? Tá. Jai Huan, raça humana. Zung Miung, raça pesadelo. Ele escolheu a raça humana, a mais fraca das três. Mesmo sendo arrogante, esse cara ainda é só um novato. A raça pesadelo que escolhi fica mais forte com a passagem do tempo. Mas também pode criar situações de vitória no começo do jogo. Primeiro, usarei meus lacaios para preparar o terreno. Olha lá, ele se achando pica, né? E então usarei meu número massivo de tropas para vencer. Mano, beleza. Tá levando um couro dos humanos, né? Toma. Toma, moleque. Que isso? Não pode ser. O que acha que você está fazendo? Por que já está atacando? E você está usando até seus fazendeiros para atacar. Foda-se, tá ligado? Não, tô nem aí, mano. Vou meter logo os fazendeiros com inchada, mano. Tô nem aí, caralho. Olha lá, toma. Já estão construindo barricada, né? O quê? Quando foi que ele construiu três torres de vigia na minha base? Esse cara está construindo essas coisas como se fosse a base dele. Mano, ele não está nem aí para nada. Toma, toma, moleque. Além disso, ele está se escondendo atrás das torres para atacar. O que é isso? Os fazendeiros com muito HP bloqueiam o caminho quando tentam destruir as torres. Mas não posso parar. Mesmo que eu esteja tentando me defender, parece ser inútil. Mano, o cara caiu na roda para a estratégia mais básica, né, mano? Caralho, quem nunca jogou esses joguinhos aqui, mano, essa daí é... Mano, é o all-in total, tá ligado? Não consigo nem coletar recursos ou construir mais prédios. Que tipo de estratégia é essa? Essa é a estratégia do all-in, mano. Estratégia do cara impaciente, tá ligado? Essa é uma estratégia bem comum na Coreia. A forma de lidar com ela é bem conhecida. E os pro-players são bastante insultados quando a usam. Mano, o cara vai ganhar no full foda-se, né? Não tem como um novato conhecer essa estratégia. Você, você não pode jogar assim. A educação não... É a educação não atacar um ao outro nos primeiros 10 minutos de jogo. Porra de educação, maluco! Cara, eu vou ficar esperando 10 minutos você se fortalecer e eu me fortalecer. Que que é isso? Que porra de jogo você tá... Cara, tá louco, né, mano? Educação? Normalmente só reunimos recursos e construímos nos primeiros 10 minutos. Mas tem algo sobre isso nas regras? Hum, tomou. Se não, então não importa. Mano, o cara foi humilhado, velho. Quem raios é esse cara, mano? Ele não tem um pingo de educação. Ah, vai meter essa de educação agora, cara. Você foi humilhado, mano. Você tem que aceitar, velho. Foi humilhado, mano. Levou um... Mano, levou o famoso Halloween do fazendeiro, mano. E diverge de todos os padrões que eu conheço. Por causa disso, não tem como eu prever os limites dele. Não posso derrotá-lo. Caralho, mano. Você foi humilhado, mano. Talvez durante esses 400 anos só estive esperando por esse momento. Eu perdi. Mano, eu achei que... Caralho, o cara... Mano, o cara fez todo esse show. Ah, eu me dediquei pelos últimos 400 anos. Pra isso aqui? Pra levar um couro no braço e pra levar um couro num X1 de Civilization? Ah, tá de sacanagem. Que 400... O que vocês caras fizeram nos 400 anos, né? Foi a mesma coisa que o senhor do corte lá, né? O velhinho ali, né? Ah, eu cortei pelos últimos mil anos. Daí ele... Pô, me parece que você só cortou por 10 anos, tá ligado? O que vocês caras tão fazendo? Que treino vocês tão fazendo, mano? Pô, tá louco, mano. Os caras tão treinando como, né? De olho feio. Dormindo, velho? Uma hora por dia só? Caralho, mano. É bom. Muito obrigado a todos aí pela presença. Antes aí, deixem seu like. Se inscrevam no canal. Confira os links da descrição. Entra no Telegram, no Discord. Amanhã tem mais vídeo. Te vejo lá. E nós estamos juntos. Valeus e falow. Tchau.